Recado agora é pra você que quer dar um novo rumo na sua vida profissional. O portal da consultora tem a oportunidade que você esperava. E você vai trabalhar com um produto muito fácil de vender. Moda íntima masculina, feminina, moda fitness, moda praia. E o legal é que você não vai ter que fazer nenhum investimento inicial. Porque você vai pegar as peças em consignação e pode ter um lucro de até 40%. Você vai ter 30 dias pra fazer as suas vendas, depois você vem e acerta com as meninas. As peças que você não vender, você devolve ou troca por outras. Mas vai ser muito fácil fazer as suas vendas, viu? Porque os preços são excelentes. Fabricação própria, é uma marca que está no mercado há mais de 20 anos. Inclusive você que assiste ao programa, quer aproveitar e fazer as suas compras no varejo. Olha só como vale a pena. O conjunto, se chama essa calcinha de R$ 34,99 por apenas R$ 14,99. Tem uma grande variedade de peças lindas. Então faça uma visita aqui na Andrade Neves. R$ 1789, o telefone é ao 19-3305-6090. A oportunidade que você esperava pra mudar a sua vida. Aproveite!